Oi, gente, aqui é a Pan, e hoje eu vou compartilhar com vocês as leituras que eu pretendo fazer até o final de 2022. Não são todas as leituras, até porque eu não gosto de fazer tibiar, né, gente? Eu já contei pra vocês como isso deixa muito ansiosa. Mas eu, como nos últimos meses eu foquei em algumas leituras que não eram bem o que eu queria exatamente ler, e sim, eu tava focando em trazer algumas recomendações pra vocês, então eu li muita coisa ruim, tá? Li muita coisa ruim, desisti de muito livro. Então agora eu quero focar nas leituras que eu tô super empolgada pra fazer, e eu vim compartilhar com vocês até pra vocês já esperarem essas leituras aí, tanto no meu Instagram quanto aqui no YouTube, porque eu pretendo ir compartilhando com vocês. Algumas leituras são muito esperadas por vocês e finalmente vai sair, então bora lá. A primeira leitura garantida é Novembro de 63, no Stephen King. Eu tô prometendo ler esse livro há muito tempo, gente. Quem me acompanhou nas lives aí desde 2020 sabe que eu ia falar, não, eu vou, gente, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, vou ler, vou ler, vou ler, e não lia, né? Mas eu peguei, eu reservei na Biblión no início de agosto, e ele vai ser liberado pra mim agora em outubro. Então sim, vou ler Novembro de 63. Não rolou de ser coincidência de, sei lá, eu leio em novembro, mas foi quase lá. Vai ser agora no final de outubro que eu vou ler o Novembro de 63. Já tinha dito que seria o próximo livro do Stephen King que eu ia ler, e realmente vai ser. Então eu tenho duas semanas pra ler esse calhamaço, vou tentar fazer um vlog pra vocês e compartilho a minha leitura. Outro livro que também é uma espera que eu tô lá da Biblión é História Secreta. Eu compartilhei com vocês que eu dei uma abandonada em O Pintacilgo, que também é da Dona Tarte. Como eu peguei o livro, eu reservei lá na Biblión, eu achava que eu ia ler O Pintacilgo antes, consegui terminar de ler O Pintacilgo antes, mas não rolou. Então, como a reserva também tá logo ali, eu acho que duas semanas depois de Novembro de 63 vai liberar História Secreta pra mim. Então eu já vou aproveitar também que tem lá na Biblión e vou ler, porque já vai ser uma forma de eu conseguir encontrar o livro sem precisar comprar, né? Vocês sabem que esses dois livros são bem caros. Se eu achar que realmente não vai rolar, tipo o Pintacilgo, sabe? Que não era muito a minha vibe no momento, eu vou deixar, vou devolver o livro e pegar em outro momento. Mas se rolar vai ser dez, então pretendo pelo menos tentar ler História Secreta ainda em 2022. Outro livro que eu pretendo ler também ainda em 2022 é É Assim Que Começa. O livro que é a continuação de É Assim Que Acaba. Gente, confesso que eu tô com dois corações pra esse livro, porque eu gosto muito de É Assim Que Acaba. E eu pretendo releer É Assim Que Acaba antes de ler É Assim Que Começa. Então eu tô bem ansiosa. Vou ver se eu gravo pra vocês também, tanto a releitura quanto a leitura. O livro lança agora no meio de outubro e eu já comprei na pré-venda. Vai chegar o e-book pra mim. Então assim, essa leitura sai em 2022. Um livro que eu também quero ler agora em 2022 é É Em Busca de Mim, da Viola Davis. Foi um e-book que eu comprei já faz um tempinho, mas eu comprei bem no meio de várias leituras que eu tava fazendo com outros objetivos. E não deu tempo de ler ainda, mas eu quero ler ainda em 2022. É a biografia que eu quero dar prioridade. Tô muito curiosa pra saber como é esse livro. Só vi elogios, então gosto muito da Viola Davis e tô louca pra ler a biografia dela. O quinto livro que eu pretendo ler em 2022 é um livro, gente, recomendação da minha pós. A minha pós, gente, que vocês me perguntaram muito nos últimos tempos, mas que assim... Setembro eu nem abri o link das minhas aulas. Eu tô muito atrasada, muito atrasada. E por causa disso eu vou liberar diversos compromissos que eu tenho na minha vida hoje. Que realmente a minha prioridade vai ser a minha pós. Então, a minha pós é o meu trabalho, né? O meu trabalho antes. Mas tem outras coisas que eu faço aí com uma certa regularidade que eu vou ter que deixar de lado. Porque não tem como. Eu não consegui abrir a minha pós em setembro, sabe? Setembro foi um mês meio... Não sei vocês aí, mas pra mim foi o pior mês do ano, sabe? Pensando nisso, eu já tinha comprado rápido e devagar lá em agosto, se eu não me engano. E esse é tipo a bíblia. É a bíblia de todas as aulas que eu fiz até agora na pós. Todas as aulas mencionaram esse livro. Então, eu pretendo sim ler. E toda vez que eu falo alguma coisa, vocês falam... Não, Panto, tem que ler rápido e devagar. Então, eu pretendo ler ainda em 2022. Já tá esperando no meu Kindle. Outro livro, também um calha massa, que eu pretendo ler em 2022 é Ao Paraíso. Gente, esse livro é da mesma autora de Uma Vida Pequena. Estou preparada? Talvez não. Talvez não. Mas é um livro que eu tô muito curiosa. Lançou agora em setembro. Eu não pretendia ler por agora, mas eu acho que eu ainda vou ler em 2022. Quero muito ler em 2022. Não vou ler agora, porque eu tenho novembro de 63 e tenho História Secreta pela frente. Mas Ao Paraíso, até o final do ano, pretendo ler sim. Inclusive, eu não vi muita gente comentando sobre esse livro. Tô bem curiosa. Espero que seja bom. E daí, pra dar uma acalmada nos ânimos, né? Porque eu só tô lendo uns livros... Eu pretendo, então, ler o A Razão do Amor, que é da mesma autora de A Hipótese do Amor. Vou aproveitar que eu gostei muito de A Hipótese do Amor. Estou esperando aí por esse lançamento que vai sair aqui no Brasil em novembro. Já lançou lá fora, mas vai sair aqui no Brasil em novembro. Então, pra dar uma aliviada aí nas minhas leituras tensas, que eu quero fazer até o final de 2022, pretendo, então, encaixar o A Razão do Amor. Eu acho que vai ser um respiro, assim, nessas leituras. E como eu já vi que a escrita da Ali me dá esse respiro que eu gosto, me deixa com o coração quentinho, me dá um alívio, eu acho que eu tenho grandes chances de gostar desse livro também. Então, estou com muita expectativa, estou com muita expectativa, sério, muita expectativa mesmo. Estou com um pouco de medo de me decepcionar, inclusive, se vocês já leram, não me contem nada. Eu ia pedir a opinião, mas assim, gente, não me conta nada, não me conta, deixa eu ser feliz. Não fala não nos comentários, porque eu pretendo ler em novembro, tá? Então tá. E o último livro que eu pretendo ainda ler em 2022, que é uma das leituras que eu quero terminar, é O Avesso da Pele. Eu comprei O Avesso da Pele no começo do ano, tenho ele físico, né? E também recebi agora o audiobook da editora. Gente, que diferente! Eu não sou uma pessoa muito do audiobook, pra ser bem sincera, eu não consigo me concentrar muito, mas esse livro tá sendo uma experiência bem diferente, tá? Então eu pretendo escutar o audiobook e se eu me desconcentrar um pouco eu vou pro livro físico e tal, mas é um livro que é pequeno, né? E como foi uma leitura que eu esperava fazer o mais rápido possível, vocês sabem que eu só compro o livro quando eu pretendo ler o mais rápido possível, eu vou dar prioridade pra ele, porque é um livro que eu tenho muita curiosidade. Então, esses são os oito livros que eu pretendo ler ainda em 2022. Novembro de 63, História Secreta, É Assim Que Começa, Em Busca de Mim, Rápido e Devagar, Rápido e Devagar, Ao Paraíso, Arrasando o Amor e O Avesso da Pele. É uma pessoa meio eclética, né? Assim... Que loucura! Gente, me contem nos comentários o que vocês pretendem ler até o final de 2022. Me contem qual desses aqui que eu mencionei que vocês estão mais curiosos. Alguns deles vocês já vão ver em breve, assim, que já pretendo começar a leitura logo. Outros vão ser um pouco mais pra novembro e dezembro, Mas vocês vão me ver falando desses livros. Ou aqui no YouTube, ou lá no Instagram. Então, me sigam lá no Instagram também. Espero que vocês tenham contado. Não esqueçam de me deixar aqui, ó, a lista das leituras de vocês. Porque, gente, o que eu percebi é... Que nos últimos meses, assim, tipo, julho, agosto, setembro, eu não li muito o que eu queria. Eu tava meio... Não sei. Gente, mês de inverno, mês de inverno, assim, ó, me deixa... Me deixa assim... Eu olho pra trás e penso, meu Deus, gente, o que que rolou nesses três meses? Não lembro. Mas agora começou a primavera, agora vem o verão, agora vocês sabem que eu fico muito feliz nessa época do ano. Então, assim, vem comigo. Que eu pretendo ler só coisa legal. Eu acho, gente, eu tenho grandes chances de ser notas altas pra todos esses livros. Eu acho que vai rolar. Inclusive, eu tenho que atualizar meu Goodreads. Se você não me segue lá no Goodreads, eu vou deixar o link ali embaixo também. Vou atualizar porque eu não atualizo desde julho. Pra vocês verem como esses meses foram um apagão na minha vida, né? Porque, meu Deus. Enfim, um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!